Música Olá você em tudo Brasil, eu sou o Luciano Senchas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a produção e a coordenação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no Brasil em Pauta estamos recebendo a Secretária Nacional da Juventude Severine Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer. Prazer em recebê-la aqui no Brasil em Pauta. Hoje no programa vamos conversar sobre o Estatuto da Juventude, o Plano Juventude Viva e a pesquisa sobre o perfil da juventude brasileira. A Secretária Severine Macedo começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem do Rio de Janeiro, da Rádio Rio de Janeiro 1480 AM, Marcelo José. Alô Marcelo José, bom dia. Muito bom dia, bom dia Luciano Seixas, bom dia Secretária Severine Macedo, Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz aqui no Rio de Janeiro. Secretária, infelizmente a incidência de jovens nas ruas dominados pelo vício, seja do crack ou da cocaína, tem estado presente também aqui no Rio de Janeiro. Nós sabemos que o Estatuto da Juventude prevê diretrizes para a inclusão desses jovens na sociedade. E o que nós percebemos, às vezes, aqui no Rio de Janeiro, são tratamentos diversos para a causa em relação ao Estado e também ao município. Secretária, qual é a importância de ações integradas e de uma uniformização de procedimentos para o combate às drogas em relação a esses jovens? Bom dia, Marcelo. É um prazer conversar com vocês. Eu acho que você levanta uma questão que é central hoje para o debate dos direitos da juventude, que é o desenvolvimento integral e a necessidade de um conjunto de políticas que amplie as oportunidades da nossa juventude, minimizando aí, de fato, a influência das drogas ou os problemas que afligem esses jovens. É importante, antes de falar da importância desse tema, Marcelo, relembrar que o Estatuto da Juventude é central hoje para o desenvolvimento das políticas de juventude no Brasil, porque ele parte de um olhar sobre a necessidade do desenvolvimento integral dos jovens. Ou seja, nós não podemos pensar a política de juventude somente com políticas no campo da segurança ou somente com políticas no campo da saúde ou só no campo da educação e do trabalho desconectadas. A exposição dos jovens à violência, especialmente os jovens em situação de maior vulnerabilidade social ou a questão das drogas, muitas vezes é colocada por um conjunto de falta de perspectiva desses jovens ou muitas vezes pelas próprias marcas dessa juventude que é necessidade da experimentação, de buscar descobrir experiências novas. Ou seja, há que se considerar questões objetivas e subjetivas. A nossa tarefa, enquanto Estado, é proporcionar um conjunto maior de políticas que permitam a inclusão, a emancipação desses jovens e o Estatuto da Juventude é um passo importante para isso, Marcelo, na medida em que ele garante que a política de juventude seja percebida como uma política de Estado para além da transitoriedade dos nossos governos. Então, para além do desejo da presidenta Dilma, do prefeito, do governador, é uma política que a sociedade pode cobrar, que a legislação assegura e que cabe a nós agora discutir a regulamentação e ampliar, de fato, essas oportunidades. Marcelo José, da 1400 AM, Rio de Janeiro. Mais alguma pergunta? Sim, Luciano. O Plano Juventude Viva tem como objetivo a prevenção em relação à violência contra a juventude negra. A gente sabe, secretária, que os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil. Quais são as principais ações deste plano para reverter este quadro? E quando este plano começará a ser efetuado aqui no Rio de Janeiro? Marcelo, o Plano Juventude Viva é um plano de prevenção à violência. Na verdade, ele é uma estratégia de redução da vulnerabilidade e da exposição da violência dos jovens que vivem hoje nas periferias dos nossos grandes centros urbanos. Nós temos, como você bem falou, o problema central hoje da juventude agregado em relação ao problema dos homicídios. 132 municípios do Brasil agregam 70% dos homicídios. Então, ela é muito concentrada nos centros urbanos. E essa violência, ela atinge especialmente os jovens negros, pobres, que não terminaram nem o ensino fundamental. Então, os homicídios no Brasil, a gente costuma dizer que ele tem cor, tem raça, tem geração, são jovens na maior parte das vítimas dessa violência, e são homens, mais de 90% são homens. Então, o Plano Juventude Viva, ele é um conjunto de iniciativas de 10 ministérios do governo federal, coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude, junto com a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, e ele busca oportunizar os jovens desses municípios, dos bairros mais postos à violência, a ampliação do acesso aos programas e políticas do governo federal, estadual e municipal, ampliar também o acesso aos equipamentos públicos do campo do lazer, da cultura, da saúde, nesses territórios, e também envolver a sociedade, a mídia, os agentes sociais, os movimentos juvenis, movimentos comunitários, na campanha de sensibilização da sociedade sobre a reversão dos estereótipos. Então, é um plano de desconstrução da violência, que envolve 35 programas e ações, nós já lançamos em Alagoas, iniciamos por Alagoas a implementação desse plano, já lançamos na Paraíba, no Distrito Federal, em torno agora a nossa meta é ampliar para São Paulo, também para o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, para Rio Grande do Sul, nos próximos meses. Então, tem um cronograma de expansão, o que a gente espera com isso, Marcelo, é também sensibilizar os entes federados, em todos os seus níveis, porque o enfrentamento do problema da violência se faz com política pública, mas também se faz com a reversão dos preconceitos na nossa sociedade, que faz com que os nossos jovens negros fiquem expostos a uma situação maior de violência. Então, com certeza, esse diálogo com vocês também vai ser extremamente importante para pautar esse tema da violência de uma outra maneira. E agora nós vamos a Maceió, da Rádio Gazeta 1260M, fala Jefferson Moraes, aqui no Brasil, em pauta. Bom dia, Jefferson Moraes. Bom dia, bom dia, secretária, é um prazer estar participando dessa cadeia, dessa entrevista coletiva. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte, veja bem, nós estamos em Maceió, no estado de Alagoas, onde temos índices alarmantes de homicídios que vitimam menores, e dentro desse perfil que foi mostrado por essa pesquisa. Eu gostaria de saber da senhora quais são as políticas que serão implantadas, qual o prazo para que elas sejam implantadas, o que pode ser feito para se tentar reverter essa situação específica do Nordeste, aqui de Alagoas. Bom dia, Jefferson. Nós iniciamos a implantação do Plano Juventude Viva por Alagoas justamente porque o estado lidera hoje em taxas os índices de homicídios a nível nacional, está acima da média nacional. Então, nós fizemos uma parceria com o Ministério da Justiça, que já executa o Brasil Mais Seguro no estado, colocando o Juventude Viva como uma estratégia de prevenção. O Brasil Mais Seguro é uma ação do Ministério da Justiça no campo da ampliação da segurança pública, e o Plano Juventude Viva é uma ação de prevenção. Então, nós já estamos hoje com o plano avançado no município de Maceió, Marechal de Odoro, também no município de União dos Palmares, e nós pretendemos aí, a médio e longo prazo, reduzir essa vulnerabilidade da juventude. Então, o Plano Juventude Viva, ele significa o que na prática nesses municípios, no estado, na Paraíba, onde nós já chegamos agora, e com o próximo cronograma de expansão? Ampliar o acesso dos jovens dos bairros mais expostos à violência, ao mais educação, ao saúde na escola, o Pronatec, o ProUni, as academias de saúde, os céus das artes e da cultura, as praças da juventude, as estações de juventude, ou seja, é uma maneira de integrar, efetivamente, todas as ações do governo federal, que o governo federal tem com jovens nesses bairros. Então, por exemplo, lá no Jacintinho, a meta é que a gente possa universalizar o mais educação nas escolas. Ou seja, é essa estratégia de integração real das políticas públicas nos territórios, ampliando as oportunidades desses jovens. Há um processo grande de mobilização da sociedade civil, foi construído um comitê gestor do plano, porque, no nosso entendimento, Jefferson, enfrentar esse problema também é uma tarefa da sociedade, e, de alguma maneira, a sociedade civil organizada, os movimentos juvenis já vêm pautando essa questão há muitos anos. Enfrentamento à violência já é uma resolução da primeira e da segunda conferência. Então, o que a gente quer de juventude, o que a gente quer é poder também fortalecer as próprias organizações sociais nesses bairros que já vêm cumprindo essa tarefa, fazendo esse processo de organização. Aí depende, obviamente, da nossa parceria com estados e municípios. O plano Juventude Viva não significa que nós chegamos com um pacote pronto do governo federal. O município e o estado precisa estar preparado para disputar os editais, para apresentar os projetos e para se adequar, efetivamente, à execução da Juventude Viva, que, no caso do Alagoas, os recursos disponibilizados pelo governo federal giram em torno de 80 milhões de reais. Jefferson Moraes, da Rádio Gazeta AM de Alagoas. Mais alguma pergunta? Alô, Jefferson. Perdemos o contato, então vamos direto a Recife, Pernambuco. De lá, fala o Roberto Souza, que está na Rádio Universitária FM. Alô, Roberto, bom dia. Bom dia, bom dia, secretária. Vamos começar falando sobre um problema social, o CRAC. Até onde compete a Secretaria mais acompanhar as ações do Ministério da Saúde e também da Justiça, ou um papel mais agudo, até mesmo convocando a sociedade? Bom dia, Roberto. O governo federal implementa o plano CRAC, já desde o início do governo da presidenta Dilma, e a nossa preocupação na Secretaria Nacional de Juventude é ampliar, de fato, o acesso dos jovens a um conjunto de políticas. O plano CRAC é extremamente importante, o enfrentamento desse problema é urgente. Agora, a gente chama muita atenção também de que o problema das drogas, especialmente do CRAC, ele acomete com muita força a juventude, mas não só, né? Então, ele é um problema que transcende, de fato, as questões juvenis. Tem um peso maior, impacta muito mais essa população, é por isso que é importante esse conjunto de iniciativas integradas, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto no campo da segurança pública, mas também da ampliação das oportunidades. Então, o que a Secretaria hoje vem priorizando, tendo em vista que o plano CRAC é coordenado pela Casa Civil, com ações importantíssimas do Ministério da Saúde e de outros ministérios, a gente vem coordenando, junto com a CEPIR, o Plano de Prevenção à Violência. Então, o que a gente quer é avançar na construção de ações integradas, disponibilizando essas ações para os estados e municípios, ampliando o leque de opções, de fato, desses jovens, sejam por as iniciativas de enfrentamento à questão das drogas, seja pelo viés da prevenção à violência, ou pela ampliação dos direitos dos jovens às políticas dos territórios, por exemplo, com as estações juventude, com o programa de juventude rural que a gente está lançando. Ou seja, a tarefa da Secretaria é essa tarefa de ampliar a coordenação e articulação para ampliar, de fato, o acesso dos jovens a um conjunto de políticas. Então, o que a gente quer agora com a expansão do Plano Juventude Viva de Prevenção à Violência é fortalecer também as iniciativas que vão, de enquanto, à prevenção, ao uso de drogas, ou até mesmo na perspectiva do tratamento e da saúde pública para os jovens que já, de fato, estão envolvidas com esse problema. Mas são ações complementares que não substituem uma a outra, no nosso entendimento. Roberto Souza, da Rádio Universitária de Recife. Alguma outra pergunta? Sim, a gente gostaria que a secretária comentasse agora a relação do jovem com a comunicação ou a informação. O jovem permanece acompanhando muito a televisão. A internet vem em uma situação muito favorável também. O rádio comercial e as rádios comunitárias secretárias, que teriam aí uma comunicação alternativa, numa posição muito desfavorável. Então, qual a conjuntura que a senhora observa nesse apurado, no que foi levantado aí na relação do jovem com a comunicação? Bom, Roberto, essa é uma questão muito importante, porque recentemente a gente teve a sanção do Estatuto da Juventude pela Presidenta Dilma, nove anos depois da tramitação desse Estatuto no Congresso Nacional. E o Estatuto traz justamente o entendimento de que a comunicação é um direito e não é só um serviço. De fato, ela amplia essa perspectiva do direito do jovem, a comunicação como um direito. O tema da comunicação é um tema presente nas discussões das Conferências de Juventude, tanto da primeira quanto da segunda conferência, e cresce com bastante força no Brasil. Inclusive, tem entidades no campo de jovens comunicadores que participam do Conselho Nacional de Juventude, de vários conselhos locais. A participação da juventude, a produção alternativa de conteúdo é extremamente importante nesse segmento, que produz também muita informação e produz com muita força esse debate do direito à comunicação. Nessa pesquisa recente que a gente fez na Secretaria Nacional de Juventude, de fato, reafirma isso que você fala. A televisão continua sendo a principal forma de acesso à informação da juventude, mas cresce o acesso à internet. E quando você fala da questão das rádios comunitárias, a gente acha que isso, de fato, vai de acordo com uma reivindicação que não é só da juventude, mas que é de toda a sociedade brasileira de ampliar a democratização da comunicação no país. vai de encontro com não só o debate das rádios comunitárias, mas da ampliação do acesso à internet, com o Plano Nacional de Banda Larga. Então, o que a gente pretende agora, a partir do estatuto e todo o debate que vem sendo formulado a nível da política nacional de juventude, é aprofundar, de fato, esses temas do ponto de vista da implementação de uma política pública de juventude que contemple a questão da comunicação. A presidenta Dilma, no dia da sanção do estatuto, falou desse tema como um tema importante, da ampliação da banda larga, por exemplo. Então, a nossa expectativa é que a gente consiga desdobrar, efetivamente, essas ações. O que a gente chama a atenção, né, Roberta, é que isso, de fato, não está descolado de uma estratégia mais geral de governo, assim como as políticas todas de juventude. Então, o nosso desafio é galgar para que, dentro dessas políticas universais, a gente consiga recortar e garantir também os direitos dos jovens. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje, com a secretária nacional de juventude, Severine Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, que conversa com âncoras e emissoras de rádio de todo o país. E a participação, agora, da Rádio Nacional de Brasília, com Walter Lima. Alô, Walter Lima, bom dia. Olá, louca, bom dia. Muito bom dia, também, à secretária. Minha pergunta, secretária, é o seguinte. Sem o estatuto, que futuro tinha a nossa juventude? E agora, com o estatuto, é possível imaginar como será o futuro desse mesmo jovem? Bom dia, Walter. Bom, nós já avançamos muito mesmo sem o estatuto da juventude. Acho que é importante destacar isso. Em 2005, foi criada a Secretaria Nacional, o Conselho Nacional de Juventude e o Projovem Urbano, que foi uma marca, de fato, da construção das políticas de inclusão para os jovens no Brasil, por lei, não foi somente um decreto. A criação dessa estrutura, que a gente chama hoje de marco inicial da política de juventude, já foi um passo importante. De lá para cá, o governo federal implantou o Pronatec, o ProUni, a Lei de Cotas, que vem beneficiando muito os nossos jovens, as praças de esporte e cultura. Ou seja, a gente conseguiu avançar bastante do ponto de vista das políticas de juventude. O que o estatuto traz de novo e que ele nos deixa extremamente animados com a continuidade da política de juventude e o salto possível nessa política é que a gente dependia ainda muito hoje da sensibilidade dos nossos governos para criar novos programas, para ampliar a escala dos programas existentes e muitas vezes falta força suficiente, inclusive nos entes federados, para que esse tema ganhe força. O Estatuto da Juventude, ele assegura isso, de fato, as políticas de juventude como política de Estado para além da transitoriedade dos nossos governos, para além da sensibilidade de cada um dos nossos governantes em relação ao tema. É uma carta de princípios e diretrizes das políticas de juventude e mais para além disso, é uma grande declaração dos direitos dos jovens que aborda desde o direito ao território, o direito à comunicação, o direito à educação, ao trabalho, à saúde, ao lazer, dentre tantos outros, mas ele também remete ao Estado brasileiro a necessidade de a gente se organizar melhor para executar essas políticas. Então, o Estatuto nos remete a necessidade da criação do Sistema Nacional de Juventude, regulamentando melhor o papel do Governo Federal, dos Estados, dos municípios, para a execução dessa política, para que esses direitos que estão declarados no Estatuto se transformem em novos programas, em atualização dos programas existentes, para que a gente consiga garantir a inclusão, a autonomia e a emancipação dos jovens. Então, a gente destaca como os principais avanços, de fato, a partir da aprovação do Estatuto, esses pontos, né? A definição dos direitos, a criação do sistema, os benefícios diretos que ele concede, como no caso da meia-passagem e da meia-entrada, e, de fato, essa reafirmação da política de juventude com a política de Estado. Acho que esse é o grande salto, Walter, que nos anima a ter certeza de que a política de juventude será permanente no Brasil a partir da aprovação desse marco legal. Walter Lima, Rádio Nacional de Brasília, alguma outra pergunta? Vamos lá, Luca. Tenho sim mais uma pergunta para a secretária. Bem, secretária Severine Macedo, hoje o país dispõe do Estatuto da Criança e do Adolescente e agora chega o Estatuto da Juventude, que não deixa de ser um elo desse Estatuto da Criança e do Adolescente com o Estatuto da Pessoa Idosa. Eu pergunto à senhora, é possível trabalhar, juntar essas três fases etárias objetivando uma política única que venha a produzir um resultado justo e igualitário à nação brasileira? Walter, esse é o desafio, quando a gente fala da construção das políticas que promovam o desenvolvimento integral da juventude, pensando muito nessa perspectiva. Nós temos uma geração hoje, a maior geração de jovens da nossa história, são 51 milhões de pessoas no Brasil de 15 a 29 anos e a juventude era o último do ponto de vista dos segmentos setários a ter na legislação brasileira os seus direitos assegurados. Foi só em 2010, para tu ter uma ideia, é que a Constituição Federal passa a contar com o termo juventude, a gente conseguiu garantir uma emenda à Constituição Federal somente em 2010, garantindo o entendimento de jovens como sujeitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela garante esse olhar sobre a proteção integral. O Estatuto da Juventude, ele tem um elo bastante importante com o ECA, inclusive a gente fez várias emendas em diálogo com o Conselho Nacional de Criança e Adolescente, com a Secretaria de Direitos Humanos, resguardando aquilo que o ECA já assegura no entendimento de que o Estatuto da Juventude é complementar e ele é extensivo. Em que medida ele é extensivo? O ECA garante a proteção integral, o Estatuto da Juventude, a autonomia, a emancipação dos jovens. Então, o que a gente quer com esse processo é que o Estado assegure direitos, garanta a proteção, no caso da Juventude é a promoção dos direitos para a emancipação dos jovens, é que inclusive a nossa Juventude tenha uma entrada na vida adulta de maneira mais saudável, com uma oportunidade de ter as suas trajetórias mais bem definidas, potencializando esse papel que os jovens têm na sociedade hoje, que terá no futuro. Daqui a 20 anos, Walter, a gente vai ter a população inativa maior do que a população economicamente ativa, como é o caso hoje, o nosso índice de natalidade diminui e a longevidade ainda bem aumenta, então o que a gente quer é investir nessa geração no período em que ela oferece inclusive as condições não só para o seu desenvolvimento pessoal, mas para contribuir também com o desenvolvimento do Brasil. Então nessa medida está muito imbricado os direitos apontados pelo ECA, pelo Estatuto da Juventude, inclusive no futuro com o que significa o Estatuto do Idoso, imaginando que nós teremos uma geração mais saudável, mais incluída e é isso que a gente quer, não agir nas consequências dos problemas que a gente vivencia hoje com a juventude para ela ter condição de uma trajetória mais saudável e de uma vida adulta mais inclusiva, sem dúvida nenhuma. Esse é um dos desafios, concordo com você. Estamos entrevistando a secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, nossa convidada de hoje aqui no programa Brasil em Pauta, que é transmitido pela EBC Serviços e a participação sempre de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação da Rádio Cultura Rio Grandina, 740M, lá de Rio Grande, Rio Grande do Sul, com André Genobini neste momento. Alô André, bom dia. Bom dia, bom dia, secretária. Necessidade importante é a preocupação com a segurança dos nossos jovens. Para o Rio Grande do Sul, já que somos a única emissora de rádio do Rio Grande do Sul participando desta cadeia, quais são as propostas e as necessidades para a segurança dos nossos jovens, principalmente com jovens negros? Qual a preocupação da secretaria nesse sentido? Bom dia, André. É um prazer estar conversando com vocês aí do Rio Grande do Sul. Bom, esse tema da segurança, é um tema... A gente pode dizer que o problema da violência, na verdade, a questão da segurança é uma marca da atual geração de jovens. A secretaria realizou uma pesquisa com 3.300 jovens do Brasil inteiro, agora no ano de 2012, publicamos recentemente e essa pesquisa só reafirma outros dados e outras informações do Brasil de que a violência é a maior preocupação da juventude, é o problema maior a ser enfrentado no Brasil do ponto de vista da juventude. Metade dos jovens entrevistados nessa pesquisa nacional apontou que já perdeu uma pessoa muito próxima vítima de violência, seja ela morte de trânsito, homicídio, ou seja, o problema da violência marca uma geração inteira. Então, nesse sentido, a secretaria veio desde o início do governo da presidenta Dilma, junto com 10 ministérios, construindo um plano de prevenção à violência contra a juventude negra, especialmente, que representa mais 70% de quem é vítima de homicídios hoje no Brasil. Então, a gente acredita, de fato, que tem um fator também do racismo, do preconceito geracional histórico no Brasil, que faz com que os nossos jovens negros das periferias, dos grandes centros urbanos, especialmente a nossa juventude negra e pobre, fiquem mais expostas à violência. Então, o plano Juventude Viva é um plano que agrega a articulação de todos os programas federais para jovens. Então, são mais de 35 programas, políticas e ações desenvolvidas por um conjunto de ministérios que serão desenvolvidos nos territórios, nos bairros mais expostos à violência dos 132 municípios que lideram o ranking do mapa da violência a nível nacional. No Rio Grande do Sul, a incidência maior, os piores dados, os piores indicadores são em Porto Alegre, Porto Alegre que compõem esse ranking nacional, mas o plano Juventude Viva é uma estratégia de enfrentamento da violência. Então, independente dos municípios que compõem esse ranking, os demais municípios podem estar compondo a agenda, fazendo adesão, a secretaria está aberta para fazer esse diálogo, porque o que a gente quer com Juventude Viva é especialmente enfrentar o problema da redução da vulnerabilidade dos jovens à violência, ampliando a desconstrução da cultura de violência com campanhas de conscientização, de inserção, não só de rádio e TV, mas de discussão com a comunidade, garantir a ampliação das políticas nos territórios, então, desses programas que eu já citei, e a transformação dos territórios com a implantação dos equipamentos públicos, dos programas federais, como as praças, esportes de juventude, como as estações de juventude, as academias de saúde, por exemplo, e o aperfeiçoamento institucional. O que a gente quer também? Dentro das instituições do Estado, aperfeiçoar o atendimento em relação à juventude, enfrentamento ao racismo institucional, seja nas instituições de educação, de saúde, especialmente nas polícias. Então, a gente também está tratando dentro desse plano da revisão do autos de resistência, por exemplo, para que aqueles, evidentemente, a cada ato cometido pela polícia que ocorra em algum tipo de homicídio que a gente possa fazer a investigação, a preservação da cena do crime, para que a gente possa fazer a adequação dos currículos das polícias, ou seja, para que a gente também mexa no sistema de segurança em relação à verificação de como que os nossos próprios atores governamentais verificam esses jovens e como que a gente trata a questão do racismo dentro da gente e dentro das nossas instituições para não reproduzir nelas e não expor também os jovens à situação de maior vulnerabilidade a partir do próprio Estado. Então, essa é um pouco da estratégia do Juventude Viva e a gente já lançou em Alagoas, na Paraíba, no Distrito Federal em torno. A nossa meta agora nos próximos meses é continuar a expansão dele a nível nacional, incluindo, inclusive, o Rio Grande do Sul aí no início do ano que vem. André Zenobini da Rádio Cultura Rio Grandina. Alguma outra pergunta? Tenho sim. Gostaria de saber sobre como a Secretaria planeja garantir todos os direitos previstos no Estatuto em todos os municípios brasileiros, se há um prazo para que os municípios se adequem àquilo que a legislação do Estatuto diz. Bom, André, esse é o desafio do Estatuto. Agora ele é aprovado, assegurado como direito. Nós estamos nos debruçando sobre a regulamentação do Estatuto. A Presidenta Dilma instituiu um comitê interministerial coordenado pela Secretaria e a gente terá 180 dias agora para regulamentar o acesso dos jovens à meia entrada, à meia passagem, mas também para constituir, e a gente quer fazer isso consultando a sociedade e os próprios jovens, o Sistema Nacional de Juventude e o Plano Nacional. Então, o sistema é importante justamente por isso, porque não é a Secretaria Nacional de Juventude, somente o Governo Federal que vai conseguir assegurar a implantação, a definição, a transformação desse conjunto de direitos que o Estatuto assegura em política pública. O desafio está justamente aí. Como o Estatuto pode nos ajudar a fazer com que a política de juventude entre para a agenda permanente do Estado brasileiro em todos os níveis da federação. Para você ter uma ideia, André, nós temos mais 5.500 municípios no Brasil, menos de 500 hoje possuem um órgão gestor de juventude, possuem um conselho municipal. O que a gente espera com o sistema é ampliar a adesão, o nível de responsabilização, de corresponsabilização, para que os municípios e os estados, além de aderirem mais a esse tema, também executem mais políticas específicas nos seus próprios territórios. Não tem como obrigar ninguém a aderir a esse sistema, a essa política. O que a gente espera, André, é que com esse instrumento na mão, a própria sociedade civil tenha uma maneira maior de cobrar a efetivação desses direitos. e o que nós vamos propor a nível do governo federal com o sistema, e faremos isso, já estamos dialogando com estados e municípios, é aumentar essa corresponsabilização, discutir, por exemplo, o financiamento, mas especialmente a atribuição que cada um tem nessa tarefa. Acho que esse é o grande desafio da política de juventude. Ela vai alcançar mais jovens, fazer mais a diferença na vida da juventude, na medida em que ela estiver acontecendo mais no território. É lá que o jovem mora, é no município, é no bairro, é na escola que ele estuda, não é solto aqui na capital federal. Então, esse é o grande desafio, sem dúvida nenhuma, mas vai depender de uma sensibilização maior dos entes federados e também num nível grande de cobrança à sociedade civil. Nada acontece sem pressão, inclusive a própria aprovação do estatuto. Então, a gente espera, com esse instrumento, ter condição de avançar mais. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços, na internet o endereço www.serviços.ebc.com.br E agora a participação da Super Rádio Brasília 1210 AM com Bárbara Brito. Alô, Bárbara, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia também, secretária Severine Macedo. É um prazer participar com vocês e ter esse espaço para que a gente faça as perguntas e esclareça algumas dúvidas que a própria sociedade tem em relação a diversos assuntos do nosso país. Bom, secretária, gostaria de saber quais são os resultados efetivos e o impacto que o Juventude Viva já alcançou. Bom dia, Bárbara. É um prazer estar conversando com você também. Bom, o Juventude Viva é um plano de prevenção à violência. Então, ele não é uma ação que visa redução de homicídios imediatamente. Então, é importante destacar sempre isso porque não é uma ação de segurança onde a gente amplia o policiamento, onde a gente amplia efetivamente a possibilidade de medir uma redução imediata. o que a gente quer com o plano é a curto, médio e longo prazo reduzir a vulnerabilidade dos jovens à exposição à violência, enfrentar o racismo institucional, ampliar o acesso dos jovens aos direitos, aos programas e aos serviços públicos nos territórios que eles vivem, nesses territórios que estão mais expostos à violência. Então, a gente, de fato, acredita que o plano de Juventude Viva terá um impacto mais de médio e longo prazo na medida em que ele é um plano que busca a reversão desses estereótipos e que ele busca a redução da vulnerabilidade. Então, a gente não tem a expectativa com o plano Juventude Viva de ter condição de, em cinco, seis meses, mensurar a diminuição desses indicadores. O que a gente quer com o plano é que ele se agregue a outras iniciativas, inclusive dos governos estaduais, que tenham a responsabilização, a responsabilidade da política de segurança pública, exatamente, da implantação das políticas no campo da segurança pública na ponta, para que, colado a essas duas iniciativas, a gente possa ter uma reversão mais rápida dos indicadores de violência. Levando em consideração, né, Bárbara, que a gente quer tratar a perspectiva da segurança pública com cidadania, porque também não compreender, de fato, que a violência é multicausal, mas que os nossos jovens negros e pobres estão mais expostos a essa violência, por exemplo, e que eles não podem ser alvo da violência, assim como os outros segmentos juvenis, não são, prioritariamente, que a gente não pode ver um jovem negro vestido de uma certa maneira e achar que ele é um suspeito impotencial, que isso acontece muito, inclusive nas próprias instituições, a gente não vai conseguir reverter, e uma política de segurança pública que não entenda essa realidade pode aumentar a vitimização, porque a gente não quer aumentar a vitimização desses jovens, aumentar a criminalização desses jovens, o que a gente quer é prevenir essa violência, inclusive fazendo com que as instituições entendam melhor o seu papel e não reproduza preconceito e estereótipo, então, o que a gente acredita é que a média e longo prazo a gente vai ter condição de medir a reversão desses estereótipos e a ampliação dos direitos, é isso que a gente espera, de fato, com o Plano Juventude Viva. Bárbara Brito, alguma outra pergunta? Sim, Luciano, gostaria de saber da secretária Severine Macedo como funciona na prática o plano de prevenção à violência contra o jovem e se dentro desse plano existe uma interação com a família, a sociedade, o bairro onde esse jovem vive para que não fique algo pesado, como se ele estivesse participando de um plano que estivesse, olha, você é negro, então, a partir de agora você vai participar de um plano contra a violência para não suar de forma preconceituosa. Claro, o que a gente quer justamente é chamar atenção sobre os problemas que a juventude negra vivencia. É óbvio que esse plano nos territórios, como você bem levantou, Bárbara, não é exclusivamente para jovens negros, nós não queremos criar guetos, isolar esses jovens, muito pelo contrário, o que a gente quer é ampliar os acessos desses jovens às políticas e discutir com a sociedade o porquê que 70% de quem é assassinado no Brasil é negro. Tem que ter algum motivo além da exclusão desses jovens que faz com que eles estejam mais expostos à violência, o nosso entendimento tem. Então, o que a gente quer é discutir o racismo, é enfrentar o preconceito, é discutir por que quando a gente passa na rua, muita gente segura a bolsa quando passa por um jovem negro, por que a polícia primeiro aborda um jovem negro e não um jovem branco, que motivos fazem com que esses jovens fiquem mais expostos. Mas, como é que a gente implanta o plano Juventude Viva? Ele passa necessariamente por uma adesão dos estados e municípios, então, não é o governo federal indo nesses territórios, despejando um conjunto de iniciativas, precisa que o governo do estado, que a prefeitura daquele município que compõe a lista prioritária do plano Juventude Viva desses 132 municípios, faça uma adesão formal, porque isso significa na prática que o estado e o município vai estar se preparando para acessar os programas federais, disputar os editais, o plano Juventude Viva não é um pacote de um financiamento que a gente simplesmente disponibiliza para os estados e município, ele é a disponibilização de uma parte dos recursos desses programas, como mais educação, o saúde na escola, os pontos de cultura, as ações do campo da economia solidária, da qualificação profissional com o Pronatec, das estações de juventude, então, é uma destinação de uma parte desses recursos para esses territórios, mas dos quais os estados e municípios precisam apresentar os projetos, apresentar os editais, está preparado no período de conveniamento para poder fazer e ter o acesso a esses programas. Então, além dessa implementação para o acesso desses programas, é necessário que o município faça um diagnóstico local, identifique os bairros mais expostos à violência e monte também um plano de implementação local. Como é que a gente espera que a sociedade se envolva? E é importante destacar, Bárbara, que todo esse plano foi construído já com a participação do Estado Civil. Foram inúmeras reuniões, consultas públicas, diálogo com o movimento hip-hop juvenil, movimento negro, com conselhos, para que o plano fosse construído. Então, ele não partiu da cabeça só do governo federal, muito pelo contrário, ele bebeu da fonte da primeira e da segunda Conferência Nacional de Juventude, que já tinha proposto esses elementos. E o que a gente propõe do ponto de vista da execução do plano para contar com a participação maior da sociedade é a criação de núcleos de articulação no território. Então, a gente vai para a ponta, vai para o bairro, reúne com o movimento negro, com o movimento juvenil. Esses movimentos fazem o monitoramento do plano também. É importante destacar que nos comitês gestores do Juventude Viva, a sociedade civil faz parte, junto com o poder público local, junto com o poder público estadual e junto com o governo federal. Então, além desses mecanismos de controle social e de monitoramento do plano com a sociedade civil, a gente também tem, dentro do eixo de desconstrução da cultura de violência, uma série de iniciativas de apoio à sociedade civil, de fortalecimento das redes que as próprias organizações já desenvolvem. Tendo em vista que essas organizações há muito tempo já vêm fazendo ações de prevenção, já vêm fazendo ações da comunidade, o que a gente quer também é fortalecer. Então, tem o prêmio Hip Hop, por exemplo, que está sendo reeditado pelo MINC, para apoiar as iniciativas do movimento Hip Hop. É um exemplo concreto de como que a gente está também querendo fortalecer as próprias ações da sociedade civil. E agora, no programa Brasil em Pauta, a participação de Anápolis, Goiás, com a Rádio São Francisco AM, Nilton Pereira, que fala de lá. Alô, Nilton, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, secretária Severini, bom dia a todos. Olha, secretária, a gente reconhece, nós, enquanto cidadãos, reconhecemos o esforço, os esforços dos governos, de uma maneira geral, para a qualificação do jovem visando o mercado de trabalho. Mas ainda se nota, em algumas regiões do país, uma certa resistência do empresariado em receber esse jovem recém-preparado. O governo tem uma estratégia, teria um indício, né, de convencer o empresariado a aceitar o jovem, por exemplo, nas fábricas, nos estabelecimentos comerciais, nos postos de trabalho, de uma maneira geral? Bom dia, Nilton. Essa questão do trabalho é, sem dúvida nenhuma, uma das questões centrais que sempre são apontadas pelos jovens, seja em pesquisas, seja nas conferências, nas discussões com o governo federal, na pesquisa que a gente desenvolveu recentemente, a principal preocupação da juventude com a violência, mas logo em seguida aparece a questão do trabalho. E é importante destacar que a juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, né, em que pese o nosso entendimento de que o Estado precisa prover o conjunto de políticas que permitam com que os jovens das classes populares, os jovens trabalhadores tenham a condição de escolher se querem conciliar estudo-trabalho, a gente não conseguiu chegar lá ainda, né, que é fazer com que os nossos jovens possam, por exemplo, se dedicar mais tempo a estudar e entrar no mercado de trabalho na hora certa. Então, além do trabalho ser parte constituinte desse processo da autonomia, da emancipação da juventude, é uma necessidade concreta pra emancipação e pra inclusão dos nossos jovens. Então, essa nossa pesquisa aponta exatamente isso, 74% dos jovens estão aí na população economicamente ativa, a maior parte que não está no mercado de trabalho está procurando emprego, né, então tem um peso bastante importante. Como é que se dá o estímulo, de fato, a esse processo do mercado de trabalho? É, de fato, um esforço de todos, né, Newton? O governo federal vem priorizando as ações do campo da qualificação profissional, pra fazer com que os jovens tenham um processo maior de qualificação, entrem mais preparados no mercado de trabalho, tendo em vista que os indicadores de trabalho decente, ou seja, da qualidade do trabalho da juventude são mais precários do que da população em geral, né, a flexibilização ainda é maior, a rotatividade é maior, a dificuldade de conciliação e estudo-trabalho é maior na juventude, então o desafio também é ampliar as ofertas no campo da qualificação que permitam uma entrada melhor, mas pra além disso, o estímulo todo com a lei da aprendizagem, com os programas de estágio, são mecanismos importantes de entrada desses jovens, de fato, no mercado de trabalho, mas eu diria, Newton, que esse tema, né, da ampliação não só do acesso, né, dos jovens ao mercado de trabalho, mas da qualidade é fundamental e é por isso que nós compomos junto com a Organização Internacional do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego e as centrais sindicais e também as de empresários, o Subcomitê de Trabalho Decente, que é um espaço que a gente está elaborando, de fato, um plano nacional de trabalho decente para a juventude, buscando uma pactuação entre poder público, né, empresários e trabalhadores pra gente conseguir construir alternativas em relação a esse tema. mais respostas precisam ser dadas. O que a gente está propondo hoje já fez com que a gente avançasse muito em relação ao tema do trabalho para a juventude, mas ainda é insuficiente ainda em vista essa questão dos indicadores de trabalho decente no Brasil. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje recebendo a Secretária Nacional de Juventude, Severine Macedo, e a NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em horários alternativos durante a sua programação. participação agora da Rádio Regional FM de Florianópolis com Luiz Carlos Guedert. Alô, Luiz Carlos, bom dia. Alô, Luciano, os peixos, bom dia, bom dia, secretária Severine Macedo, bom dia a todos os telespectadores e também ouvintes da NBR. Secretária, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que é uma situação dramática aqui em Florianópolis. A presidente Dilma prometeu em campanha que atacaria o problema sério do jovem nas drogas. Aqui em Florianópolis, a impressão que se tem é de que estamos perdendo essa luta contra o traficante, contra os jovens que se pedem na cocaína, no crack e na bebida alcoólica. O que se vê, parece que tem muita falácia de todos os âmbitos do governo e não há um centro de tratamento, não há uma política de buscar a dar oportunidade aos jovens nos locais onde as classes sociais são mais baixas e eles se acabam perdendo em crack, cocaína e se proliferam com pequenos furtos. É uma lástima total. Parece que não existe governo nem federal, nem estadual, nem municipal. Eu gostaria, secretária, que a senhora me dissesse quais as ações concretas, reais, não planos, projetos, programas. Aquilo que já está sendo feito para tirar os jovens dessa situação dramática que aqui em Floripa realmente é de assustar. Bom dia, Luiz Carlos. Sem dúvida nenhuma, esse é um problema que atinge jovens e não jovens. Naturalmente, acaba que esse problema atinge mais a juventude e tendo em vista as próprias características desses jovens, um período de experimentação, de novas descobertas, da necessidade do próprio Estado responder, como você bem falou, com políticas concretas fazendo com que atraia menos esse mundo, o mundo das drogas, à própria juventude. O governo federal apresentou uma ação concreta que é o plano de prevenção e de combate ao crack no início do seu governo, que é um esforço do governo federal. É óbvio que ele ainda é insuficiente, como você fala, mas depende muito também, Luiz Carlos, de uma parceria concreta de todos os níveis da federação, porque no nosso entendimento, enfrentar o problema das drogas é uma questão de saúde pública, não pode ser com mais criminalização dos nossos jovens, não pode ser reduzindo a moralidade penal, a gente é extremamente contra, porque de fato é uma falsa saída para o problema da violência, por exemplo, então a gente precisa ampliar a oferta de leitos na saúde pública para o atendimento desses jovens, mas precisa também ter a adesão maior e o nível de retorno também dos estados e municípios, o plano CRAC depende da adesão, depende do estado e município pactuar com essas iniciativas, a Secretaria Nacional de Juventude vem priorizando dentro da sua capacidade de coordenação e de articulação da política de juventude o plano de prevenção à violência, focando em homicídios, que sem dúvida nenhuma uma das causas é a questão das drogas, mas vai muito além desse problema, então o que a gente quer de fato é que também aumente a sensibilização Luiz Carlos e todos os agentes para que a perspectiva do enfrentamento às drogas seja tratada como uma questão de saúde pública e que atinja de fato quem mais precisa nas periferias, então eu diria que não basta só o governo federal dizer, olha, estamos trazendo mais médicos, estamos investindo mais no sistema único de saúde, acabamos de aprovar, a presença Dilma acabou de sancionar os ROIDs do petróleo do pré-sal, que vai ser destinado 75% para a educação, 25% para a saúde, ampliando também os recursos, os investimentos para ampliar a qualidade do sistema único de saúde, então nós temos ações de médio, curto e longo prazo que incidem inclusive na ampliação do orçamento e da qualidade da oferta dos serviços públicos foi recentemente fortemente encabeçado por jovens no Brasil inteiro, mas eu diria que esse é um tema que depende mais do compromisso de todos para que ele possa ser enfrentado e revertido no Brasil. E agora no programa Brasil em Pauta a participação da Rádio Alegria FM de Anitta Garibaldi Santa Catarina, de lá fala Nilcinho Mota, alô Nilcinho Mota, bom dia. Bom dia Luciano, bom dia a todos da TV NBR e o programa Brasil em Pauta, a minha pergunta é com relação à maioridade penal, um bom dia também especial à nossa conterrânea, Severino Macedo, a minha pergunta é sobre essa maioridade penal, saber como que a equipe da nossa secretária trabalha com esse assunto aí na capital, assuntos que estão discutidos e debatidos em todo o país, ainda mais assim, tendo como principal a faixa etária dos nossos jovens, essa maioridade penal que não ficava em nosso país. Bom dia Nilcinho, prazer estar conversando com vocês aí do nosso estado, e da nossa cidade. Bom, essa questão da redução da moral penal, o governo federal tem uma posição contrária a esse tema e não é só porque somos contra porque somos contra, é porque no nosso entendimento, tendo em vista hoje o que significa os crimes violentos cometidos por jovem e adolescente, é muito pequeno em relação à população em geral, não significa que esse segmento não precisa ter ações, sanções, nós não estamos dizendo aqui que está tudo bem quando os jovens cometem algum tipo de crime, não é isso, para isso existe o sistema sócio-educativo que precisa ser aperfeiçoado, mas o que a gente entende que a saída para reverter os problemas de violência no Brasil e também nessa faixa etária é ampliando o direito, ampliando oportunidades e não ampliando a criminalização da nossa juventude, é por isso que a gente acha que a redução da moral penal é uma falsa polêmica, é uma falsa saída para o problema. O Conselho Nacional de Juventude e o Conselho Nacional de Criança e Adolescente, o Conjúvio Cananda, vem numa parceria bastante forte, a Secretaria de Juventude com a Secretaria de Direitos Humanos, de debate com a sociedade, de posicionamentos contrários, articulação com o Parlamento para que não aconteça, de fato, as mudanças na legislação. O que a gente acha, Nilcinha, é que o ECA, de fato, precisa ainda ampliar sua capacidade de ser implementado, garantindo a proteção integral. A gente acabou de aprovar o Estatuto da Juventude, é um outro instrumento. Então, é ampliar direitos e oportunidades de saúde, de trabalho, de educação, de cultura, é fazer com que a agenda das políticas de juventude entre para a agenda do Estado brasileiro, na prefeitura, no governo do Estado, no governo federal, como ampliação de direitos e oportunidades, e não com o Estado querendo ampliar a criminalização e a coerção desses jovens, como muitas vezes acontece com o toque de recolher em várias cidades do Brasil, como se tirar os jovens do espaço público e trancá-lo em casa fosse resolver o problema da criminalidade e da segurança. Isso só reforça o olhar de que o jovem é um problema na sociedade. E a gente não acredita que o jovem é um problema na sociedade. A juventude é parte da solução de um outro Brasil, de um Brasil melhor, mais inclusivo, que supere, de fato, essas desigualdades sociais. Então, nesse sentido, é ampliando direitos e é essa aposta que a Secretaria tem feito e são essas as ações que a gente tem desdobrado para prevenir, de fato, e fazer a luta na sociedade. Depende muito do parlamento, viu, Nilcinho? Depende do governo federal se posicionar, mas depende da gente discutir com a sociedade. A sociedade também é muito conservadora em relação ao tema. Muitas vezes é pautada por uma parte só dos dados, das informações e a gente acha que isso é um enfrentamento que precisa ser feito também a nível da sociedade, no nível das nossas casas, das nossas famílias, das nossas próprias comunidades, se a gente também reproduz preconceito, né, na nossa vida privada e na nossa vida pública. No Brasil em pauta, mais uma pergunta para a Secretária Nacional de Juventude, Severino Macedo. Washington Luiz fala da Rádio Arapã FM de João Pessoa. Bom dia, Washington Luiz. Meus cumprimentos a você, Luciano, meu abraço, secretária, a todos que fazem este maravilhoso programa. Secretária, minha pergunta é o seguinte, eu estava ouvindo atentamento e as suas respostas dos nossos companheiros aí de todo o país, aqui no estado da Paraíba, na maioria das vezes, 50% dos crimes envolvendo homicídios, roubos, tráfico de drogas, tem menores pelo meio. Por quê? Porque o crime organizado estão recrutando esses menores para que eles possam ser o braço direito dele, ou seja, eles assumem determinados crimes porque sabem que três, quatro, cinco meses depois, eles estão soltos e voltam a praticar da mesma forma. A minha pergunta é o seguinte, será que com essas mudanças na lei penal isso não poderia dificultar? Será que a senhora acha que não resolveria o problema, mas pelo menos não diminuía o acesso desses traficantes maiores que recrutam, aproveitando a boa, vamos dizer assim, o que diz o Estatuto ECA do Adolescente, que é comum aqui no estado nós acompanharmos diariamente menores envolvidos em crimes, sequestros, homicídios e tráfico de drogas? A minha pergunta, o governo, qual a política que o governo tem para poder tirar e ver de forma diferenciada esses menores infratores? Bom dia, Washington. Sem dúvida nenhuma essa pergunta que está sendo muito debatida agora na sociedade, eu acho extremamente salutar, porque de fato há um esforço nosso do enfrentamento do problema e não tem como negar que há um envolvimento sim, de um conjunto de menores nisso tudo que você falou, inclusive no recrutamento. Agora, qual é a questão que a gente tem que se alertar no nosso entendimento? Eu acho que não é ampliando a maioria, reduzindo na verdade a maioridade penal, colocando esses jovens ainda mais cedo nas prisões que são hoje verdadeiras fábricas de crime, as pessoas saem dali ao invés de ampliação de oportunidades e piorando a sua participação no mundo do crime, infelizmente, então a gente não acha que é expondo mais esses adolescentes a essa situação que a gente vai reverter. Nós vamos novamente criminalizar a parte mais frágil dessa cadeia, como você bem lembrou, que não são os grandes traficantes, por exemplo, que não são quem lidera hoje o crime organizado no Brasil, por exemplo. Então, a gente penaliza novamente o final da cadeia e quem já está exposto à violência e quem historicamente tem tido um processo de exclusão de um conjunto de políticas públicas. É por isso que a gente aposta e a gente aposta muito no SINASE, que foi recentemente instituído, nas adequações do sistema sócio-educativo, essa sem dúvida nenhuma é uma dívida que a gente tem no Brasil, a gente precisa qualificar e ter coragem para isso, não depende do governo federal também, mas a gente acredita de fato que não é criminalizando nem punindo com mais do que já vem sendo feito, porque já tem punição, não significa dizer que a gente defende impunidade, efetivamente, mas não é ampliando essa criminalização que vai resolver mais uma vez, eu acho que o nosso ponto de vista é o problema da violência no Brasil. E agora no Brasil em pauta, participação da Rádio CBN de Manaus com Charles Fernandes. Alô, Charles, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, bom dia, secretária. Secretária, aqui na região norte, principalmente no Amazonas, temos muitos crimes contra crianças e adolescentes, principalmente crimes de violência, inclusive a CPI da pedofilia está neste momento aqui no Estado colhendo depoimentos. eu gostaria de saber da senhora que políticas públicas o governo federal tem para diminuir esses índices, principalmente aqui nessa área do Brasil, na região norte, mais precisamente no Estado do Amazonas, onde foram registrados somente no fim do ano passado mais de 1.200 casos envolvendo crianças e adolescentes. Bom dia, para a senhora. Bom dia, Charles. Muito bem lembrada essa questão, a gente tem com o Estatuto da Criança e do Adolescente 20 anos de implementação ou de esforço, inclusive com a criação de orçamento específico, repassado de fundo a fundo, com os conselhos de criança e adolescente que tem um papel de fato deliberativo inclusive sobre a execução das políticas para esse segmento e um esforço muito forte coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos. Essa pauta de criança e adolescente é prioritariamente uma pauta executada pela SDH, está sob responsabilidade da Secretaria de Direitos Humanos. A nossa tarefa na SNJ é discutir aqueles jovens dos 15 para frente, numa intersecção que tem com o ECA na ampliação dos direitos e das oportunidades para essa juventude. Não significa que a gente não está responsabilizado com essa pauta de criança e adolescente, mas é uma pauta prioritariamente tocada pela SDH. Agora, eu queria destacar que pese esse conjunto de problemas, nós temos uma redução importante, por exemplo, em relação ao trabalho infantil nos últimos anos, que é fruto não só do ECA, mas é fruto de tratados internacionais, de uma adesão forte do Brasil em relação a isso. E a exploração sexual infantil juvenil é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes questões a serem enfrentadas. A SDH vem desenvolvendo campanhas fortíssimas em relação a isso, porque não é só a exploração sexual no mercado turístico hoje que expõe esses jovens, essas crianças, a esse sistema bastante vergonhoso de exploração sexual, ela se dá muitas vezes dentro de casa, por pessoas próximas, por pai, tio, assim como a violência contra as mulheres, a violência contra as crianças e adolescentes, ela parte muito do âmbito doméstico e muito de pessoas próximas em que essas crianças confiam. Então, é necessário, além de uma ação maior de campanha, de sensibilização, de denúncia e de punição de quem cumpre esse crime, que é o esforço do governo federal, também uma sensibilização maior da sociedade, Charles, para fazer a denúncia e para entender que isso não é e não pode ficar restrito no âmbito privado. Isso é um problema de todos e todas, mas é um problema também que a gente precisa superar do ponto de vista da nossa própria sociedade e das relações familiares. Então, sem dúvida, é um esforço de todos e todas. E agora, a participação de Santo André em São Paulo, da rádio ABC 1570M, fala Marcos Savoy. Alô, Marcos, bom dia. Olá, bom dia, Luciano, bom dia, secretária, bom dia a todos os amigos ouvintes do Brasil e telespectadores também, lembrando que a rádio ABC é a única rádio oficial da região do ABC, secretária, e no momento, a senhora fala para a região do ABC e para a região metropolitana de São Paulo. Secretária, eu gostaria de saber da senhora, referente à qualificação desses milhares de jovens da nossa região. A gente verifica, secretária, que o jovem, ele está saindo da escola pública, terminando ali o seu ciclo e fica meio perdido naquela de conseguir trabalhar ou não, de ter uma qualificação ou não. Como que a Secretaria Nacional de Juventude, que a senhora preside, pode articular, principalmente, para o jovem da região do grande ABC e da região leste da cidade de São Paulo, que são milhares e milhares de jovens, todos aí querendo ter uma qualificação, ter um trabalho futuro e, principalmente, estudo, secretária. Bom dia, Marcos. É um prazer falar com vocês. Esse tema do trabalho e estudo, especialmente a conciliação do estudo com o trabalho, é uma das bases da discussão do Plano Nacional do Trabalho Decente, que é uma agenda hoje dialogada tanto pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a Secretaria Nacional de Juventude, quanto pelas centrais sindicais e pelas representações dos atores empresariais. Há uma parceria e uma assessoria permanente da Organização Internacional do Trabalho. É importante lembrar que o Brasil é um dos primeiros países do mundo a instituir um plano, diretrizes, na verdade, de enfrentamento a essa questão do trabalho decente para a juventude. Qual é o nosso desafio? É sobre isso que a gente está debruçado dentro desse subcomitê que conta com a participação inclusive dos conselhos nacionais para transformar essas diretrizes da Agenda Nacional do Trabalho Decente em compromissos pactuados não só pelo Executivo, mas também pelos empresários e, obviamente, contando com esse monitoramento e a pressão das centrais sindicais pactuando com as centrais. Para esse esforço acontecer, eu queria citar só muito rapidamente quais são os esforços do governo federal além do plano de trabalho decente. O Pronatec é um esforço grande de ampliação da qualificação que pretende qualificar 8 milhões de pessoas. A ampliação dos institutos federais tivemos mais de 300 nos últimos anos construído, 15 novas universidades, inclusive uma aí no Grande ABC. Então, o nosso esforço é lei de aprendizagem, ampliar o funcionamento dos estágios e ampliar também essa conjugação trabalho e estudo a partir da Agenda Nacional do Trabalho Decente que é coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Secretária Nacional de Juventude Severine Macedo, muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta. Obrigada, eu que agradeço esse debate com todos vocês. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Brasil em Pauta que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Senches, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti